Amigos do Portal, já está às 124 horas. Bom dia. Manhã do dia 30 de março, né? 56 anos da Revolução de 1964. Me lembrei agora, sinceramente. Não estava nem lembrado, mas é 30 de março de 1964. É uma data importante porque é o ano que eu nasci. E eu sou meio revolucionário, não é revoltado, é revolucionário. Então, parabéns àqueles que se revolucionam, principalmente com o que acham que não é correto. Fazendo uma síntese do final de semana, olha, ontem nós conversamos com a Tatiana Melo, ela é presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, falando sobre a situação salarial dos prestadores de serviços que estão arrisciando suas vidas, enfrentando os coronas no Hospital Jornal de Nunes e nos hospitais do Piauí. Ela falou que a situação não é fácil porque o seu problema já é difícil, a estrutura pouca, o risco grande e com o salário atrasado se torna pior ainda. Em seguida, nós recebemos um vídeo de uma jovem chegando na cadeira de rota no hospital e muita gente mandando para a gente, querem saber do que se tratava. Ontem mesmo a gente soube que é uma jovem que tem problema de asma e que sempre vai no hospital. Algumas pessoas fizeram referências à maneira como ela foi tratada. O maqueiro apenas deixou e voltou. Primeiro que o maqueiro tem que ter o cuidado dele, que pode ser a possibilidade de... Ele não vai se arriscar, que pode ser alguém com corona, até porque parece que o acesso é o mesmo, não deu para perceber a diferença. E segundo que eu não fiz nenhum comentário, porque o vídeo é de aproximadamente 30 segundos e a gente não sabe o que aconteceu depois dali, se ela foi bem acolhida ou não. Eu falei com a pessoa que fez as imagens, ela ficou até de fazer entrevista com a gente para dizer realmente o que foi que aconteceu. Ainda pela manhã, nós estivemos em Barão de Grajão fazendo a matéria com o ônibus apreendido e essa matéria está chegando a 700 mil visualizações, nosso recorde. E milhares de compartilhamento. Então, gente, é a importância de você que acompanha o nosso trabalho, você que gosta do que a gente faz, compartilhar nossos vídeos, mesmo aqueles que vocês acham que não tem coisa de muita importância, mas você sabe que a gente busca o melhor para passar para vocês. A melhor informação. A melhor informação que eu digo é aquela que aconteceu naquele instante, mas que é fruto da verdade, não tem precipitação, não tem exagero. É mais ou menos esse tipo de notícia que a gente leva para vocês, mesmo que o fato não retrate algo de bom. a notícia do acidente não é uma notícia boa, mas ela tem que ser uma boa notícia. Como? Com serenidade, com verdade, né? E dentro dos limites, inclusive racionais, nada emocional. Então, nós queremos agradecer a você que visualizou, você que está no meio desses quase 700 mil internautas, você que está no meio dos milhares que compartilharam, compartilhe isso também. Esse pode até não ter para você nada de relevante, mas tem esse pedido. Passe para os amigos, os amigos do YouTube, se inscrevam aí no nosso canal. Passe para os amigos a informação, se eles ainda não souberem, que existe na cidade de Floriano, no Piauí, no Nordeste do Brasil, um portal intitulado JC24 Horas, o nome aqui vai aparecer espelhado, mas está aí. Nosso significado é justiça e cidadania. É só isso que a gente busca. É só esse binômio que a gente deseja. Justiça e cidadania. Muita gente até chegou a pensar que fosse meu nome, José Carlos, João Carlos, mas não tem nada a ver com meu nome. É justiça e cidadania. Então, você que deseja isso para a nossa comunidade, você que sabe a importância de uma vida justa e com cidadania, fale para os amigos da existência desse canal no Facebook, no YouTube e também no Instagram. No Instagram a gente está dando os primeiros passos, mas primeiro de uma série de muitos, que nem no YouTube e no Facebook. Muito obrigado a cada um que assiste nosso trabalho, muito obrigado a cada um que compartilha, que manda para os amigos, que divulga o JC24 Horas. Vocês são muito importantes para todos nós. Claro que a gente agradece também àqueles que apenas assistem. o importante é que vocês tomem conhecimento do que a gente está fazendo. E uma gratidão maior e eterna a Deus. Ele sim, é o mentor, é o vetor, ele é o começo, é o fim, é o meio, é a razão de tudo. É a minha razão e a razão de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos encerrando por aqui, desejando uma semana abençoada, né? e que o mês de abril está chegando aí e que venham de portas abertas, portas das esperanças, da saúde, da paz, da prosperidade e de tudo de bom que precisamos e desejamos. Portal JC24 Horas com você. Obrigado.